Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Então, quem aí já está preparado para começar mais um momento de muita aprendizagem? Então, vamos lá? Olha só, nossa aula de hoje é na área de linguagens e o nosso tema, vamos trabalhar aí as regularidades ortográficas da letra C, da letra G, do GU. Então, vamos lá? Mas antes de nós iniciarmos aí a nossa análise, nós vamos fazer a leitura de um conto. Então, qual vai ser esse conto pró? Olha lá, Meninas Negras. É um livro de Madu Costa, que tem aí os desenhos ou as ilustrações de Rubem Filho. Então, a pró vai compartilhar agora com vocês, tá? O livro, para a gente fazer essa leitura aí juntinho, tá bom? Segundo ano, deixa a pró compartilhar aqui. Pronto, deixa a pró também colocar no modo de apresentação, porque vai ficar melhor para o segundo ano ver. Então, vamos lá? Então, Meninas Negras, tá? O livro é de Madu Costa e tem as ilustrações aí de Rubem Filho, tá? E logo na capa nós vemos, ó, três meninas. Quem será, né? Que são aí essas meninas? Então, olha lá. Mariana. Mariana. Então, vamos começar falando dessa menina, Mariana. O mundo de Mariana é mar, rio e ar. Mariana é negra, alegre, sonhadora e gosta da sua cor. Mariana carrega no nome o mar, o rio e rio o tempo todo. Na escola, a professora conta que os negros vieram lá da África. Vieram como escravas. A menina sonha com a liberdade. Seu sonho atravessa o Oceano Atlântico e encontra a mãe África linda e livre. Mariana é mar, é rio, ar e voa na imaginação. Dandara é uma linda menina, negra, olhos grandes e espertos, sorriso aberto. Dandara quer um bicho de estimação. Ela quer uma girafa ou um leão. Já pensou, segundo ano, Dandara criando um leão ou uma girafa dentro de casa. Será que dá? Nós já vimos, né? Lá na aula de animais domésticos e animais selvagens, né? Animais que precisam viver na natureza. Ela quer um tigre pintado no chão. Quer ter muitas zebras dormindo no seu colchão. Olha lá. Na escola, a professora fala da África, das suas terras. Dandara viaja olhando as nuvens pela janela. É girafa, elefante, tigre, leão. Dandara voa na imaginação. Luanda é uma menina bonita, de corpo tão forte, menina do tom de chocolate. Dança como ninguém e aprende o que lhe convém. Na escola, a professora fala do povo e cultura dos que vieram da África. Luanda, de sono a alma negra tão natural, balança seu corpo para resistir. Dança sua história, menina feliz. Estas são as meninas negras. Pele marrom, olhos tão vivos, gostam de ouvir histórias, querem aprender a ler e a contar. Elas se enxergam cada vez mais no lindo espelho da Mãe África e juntam os conhecimentos com a imaginação de um povo resistente que nunca desiste de ser feliz. Então, segundo ano, gostaram da nossa história? Deixa para voltar lá, compartilhar a nossa aula de hoje, certo? E aí a nossa história vem falando das três meninas que têm sonho, são meninas negras e observam que, como todas as crianças, elas têm sonho, elas vão para a escola, elas vão, elas sonham em ter um animal de estimação. É muito comum a gente ver crianças que têm sonho de ter gato, cachorro, em casa. Uma das meninas tem o sonho de ter uma zebra, um leão. Então, são crianças que têm sonhos, como todas as crianças, e que vão atrás dos seus sonhos, lutam também pelo reconhecimento. Enfim, então, são crianças aí que já se reconhecem na sociedade como parte importante, certo? Como pessoas que sonham, que têm sentimentos. Então, legal, né? E agora, olha lá, vamos continuar falando mais um pouquinho sobre o continente africano. Então, o continente africano é formado por 54 países, tá? Vocês lembram que a Pró já falou aí em aulas anteriores, que a África, ela é um continente grande, ela não é um país, ela é um continente grande, tá? Formado aí por vários países, 54, certo? E ela ainda tem uma ilha aqui, ó. Quem lembra o nome dessa ilha que a Pró já falou? Onde a Pró tá passando a seta, ó? É a ilha de Madagascar, tá certo? Agora, a Pró vai mostrar pra vocês os nomes aqui de alguns países aí da África, que a Pró separou, tá? Vamos fazer a leitura juntos. Angola, Argélia, ó, tô passando a seta, Gabão, Gâmbia, Gana, Guinéz, e lá tem três países aí com o nome de Guinéz, tá bom? Madagascar, que é uma ilha, Nigéria, Togo, Uganda. Observem, segundo ano, essas palavrinhas aí, que são os países africanos, que a Pró separou. O que que essas palavrinhas, olhando aí, tem em comum? Será que vocês conseguem descobrir? A Pró vai dar mais uma dica pra ficar mais fácil. Todas elas têm uma letra em comum. Em todas essas palavras tem uma letra, certo? Em comum. Qual será essa letrinha? Quem sabe me dizer? Muito bem, olha lá, é a letra G. Em todas essas palavrinhas, ó, Angola, Argélia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Madagascar, Nigéria, Togo e Uganda. Em todas essas palavrinhas aí, os nomes dos países africanos, está presente aí a letra G, certo? Bom, a letra G, ela também está presente em outras palavrinhas aí do nosso cotidiano, certo? Então, por exemplo, nós temos essa figura aqui, que é a figura, qual é o nome dessa figura, segundo ano? Uma galinha. E essa daqui? Gelatina, muito bem. E essa? Girafa, girafa que é um país aí típico da África, né? E essa aqui? Goiaba, muito bem. E essa? Gude, muito bem. São as bolinhas de gude, tá bom? Bom, o que a Pró também quer que vocês percebam é o som da letra G, tá? Quando eu pronuncio aqui, ó, gelatina. Gelatina. Essa letra G, que está aqui, ó, na palavra da gelatina, na palavra gelatina, ela não tem som de G. Ela tem o som de G. Diferente, ó, por exemplo, da palavra galinha. Ó, galinha. Aí ela tem som de G. Mas, Pró, por que será que isso acontece? Bom, a letra G é uma das letras aí do nosso alfabeto que o som vai mudar, certo? Levanta a mão aí quem lembra que a Pró já falou que existem letrinhas que mudam o som e existem letrinhas que não mudam o som. Exatamente. A letra G é uma das letras que o som vai mudar. Então, ela pode ter aí o som do G, como nas palavras aí, ó, galinha, goiaba, gude. Ou ela pode ter também o som de G, como aí nas palavras, ó, gelatina e girafa. Tá bom? Então, olha lá. Nós temos aí agora as sílabas, né, formadas pela consoante G, tá? Com as vogais. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a vogal GÁ. Observe o G e o A formando aí a vogal GÁ, certo? Bom, já aqui, ó, nós temos a sílaba GÉ, certo? Como lá na palavra gelatina. Então, o G e o E aí formando a sílaba GÉ, tá bom? Com o GÉ e o I formando a sílaba GÍ, como na palavra GÍRAFA. O GÉ e o O formando a sílaba GÓ, como na palavra GOIÁBA. E o GÉ e o U formando a sílaba GÚ, como na palavra GÚDI, tá? Olha lá. Mais algumas palavras aí escritas com a letra GÉ. GATO, GARRAFA, GAIVOTA, GASOLINA, GOIÁBA, GOLA, GOMMA, GORILA, GOTA, GULA, GUSTAVO, GURI, certo? Então, observem que todas essas palavras começam aí com a letra GÉ. Agora, vamos observar o som. Quando eu pronuncio o GATO, GATO, é uma palavra que tem som mesmo do GÉ, assim como GARRAFA, como GAYVOTA, GASOLINA, GOIÁBA, GOLA. Então, todas essas palavras que a PRO trouxe aqui, elas não têm, né? Elas têm ali a letra GÉ, mas elas não têm o som de GÉ. Elas têm o som do GÉ mesmo, tá? Já essas aqui, olha lá. Geladeira, olha lá. Gelado. GELO, GELO, GERUSA, GESSO, GIGANTE, GILETE, GINÁSIO, GIRANDO, REGINA. Essas aqui já têm também, todas têm aí a letra GÉ. A diferença é que aí a letra GÉ vai ter o som do GÉ, tá? Mas, PRO, eu já entendi que existem palavras escritas com a letra GÉ que vai ter som de GÉ mesmo. Eu também já entendi, PRO, que vão ter palavras que são escritas com a letra GÉ que tem o som de GÉ. Eu agora, PRO, quero entender por que é que isso acontece. Então, ó, vamos ver? A PRO vai até voltar aqui para mostrar algo interessante para vocês. Nas palavras, né, nessa primeira lâmina que a PRO mostrou para vocês, observem a palavra GATO. Eu vou pegar essa palavra GATO representando todas as outras aqui que tem o GÉ e o A, tá bom? Que começam com a sílaba GATO. Então, GATO. Observem, quando eu pronuncio GATO, tem som de GÉ. Observem a vogal que está junto com a letra GÉ nessa sílaba. É a vogal O, A. Certo? Observem que com a vogal A, a letra GÉ tem som de GÉ mesmo. Então, GATO, GARRAFA, GAIVOTA, GASOLINA. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, nas palavrinhas que tem o GÉ junto com a vogal O. GOIABA, GOLA, GOMA, GORILA, GOTA. Então, todas essas palavrinhas começam com GÉ e tem som de GÉ. E a mesma coisa aconteceu aqui, ó, com a letra U. Certo? Então, começou aqui, ó, o GÉ e o U. Então, teve som, ó, GULA, GUSTAVO. Então, tem som de GÉ. Então, toda vez que a letra GÉ estiver ali juntinho das vogais, ó, A, O e U, ela vai ter som de GÉ, certo? Do GÉ mesmo, tá? Agora, ó, diferente dessas palavrinhas aqui que a Pró já mostrou, geladeira, gelada, gigante, gilete, elas não têm o som de GÉ. Mas vamos olhar quais são os vogais, ó, geladeira. Geladeira. Eu tenho aqui a letra GÉ e depois eu tenho a vogal E. Gigante. Eu tenho a letra GÉ e depois eu tenho a vogal I. Então, quando a letra GÉ estiver junto aí com as vogais E e I, vai ter o som, olha lá, de GI, certo? Então, o que mudou aí, o que determinou o som da letrinha segundo ano foi a vogal, que está acompanhando aí a letra G, certo? Observem, ó, caranguejo e guindache, certo? Então, também são palavrinhas, né, que tem a letra G ali junto com U, certo? É caranguejo. Então, caranguejo, ela tem ali o GUE, nós não ouvimos U, U, né? A mesma coisa aí é guindache. Ela tem GUE, né, mas nós não ouvimos o U. Então, olha lá, toda vez que escrevemos, ó, GUE ou GUE, a letra U não é pronunciada. E um outro detalhe, quando nós acrescentamos, segundo o ano, a vogal U, ela está aqui também junto com E, ela não vai ter som de G. Lembram que a Pró falou que toda vez que a letra GÊ estiver junto do E ou estiver junto do I, ela vai ter som de G? Só que nesse caso, quando nós colocamos ali no meio entre a letra G e a letra E ou entre a letra G e a letra I, ela já não vai ter mais o som de G. Ela vai ter o som do G, certo, caranguejo, guindache, tá? Só que a letra I não vai ser pronunciada, tá bom? A letra U, perdão, segundo o ano, a letra U não vai ser pronunciada. Olha lá, caranguejo, fogueira, foguete, jegue, águia, guitarra, laguinho, sagui, são aí exemplos de palavras que o U não foi pronunciado, tá bom? Todos, aí ó, letra G, tá bom? GUE, GUE, GUE. Olha lá, angu, agogô, ó, são algumas palavras de origem africana também, né, que tem aí a presença da letra G, angu, agogô, bagunça, ó, e observem que todas aqui estão realmente com o som do G, tá? Angu, ela não tem som de G, angu, porque pro, ó, tá junto com a vogal U, certo? Agogô, também tá junto, ó, da vogal O, tem som de G, tá? Bagunça, tá junto do U, camundongo, tá junto do U, dengo, ó, tá junto do O, mandinga, tá junto do A, então são palavras aí, ó, miçanga, tá junto do A. São todas aí palavras de origem africana, que tem aí a presença da letra G com o som de G mesmo, tanga. Olha lá. E aí, segundo o ano, nós vamos agora construindo a nossa regrinha ortográfica, tá? Então, quais são essas regrinhas, Pró? A letra G, tá? Quando ela vem acompanhada das vogais I ou E, ela tem o som do G. Então, exemplo, ó, Jerusa e Regina. Observem, eu tenho o G, só que esse G não tem som de G, tem som de G, por causa das vogais I e E, tá bom? Pró, mas agora eu tenho aqui a palavra guerra aqui embaixo, que tem o G, tem o E, mas não tem som, não tem som de G, não é G, é guerra. Por quê? Ó, para o G ficar com o som de G, nesse caso aqui, quando a gente tem a letra E ou a letra I, a gente precisa colocar um U antes, tá? E nesse caso, o U não vai ser pronunciado. Então, eu coloco a letra U aqui entre o G e a vogal E, ou entre o G e a vogal I, eu mudo o som da letra G. Ao invés de ficar com o som de G, ele fica com o som de G mesmo. Então, eu pronuncio, ó, guerra, Guilherme. Detalhe, a letra U não é pronunciada. Observem, não é guerra, né? É guerra. Então, a letra U não vai ser pronunciada, tá bom? Então, segundo ano, olha lá, vamos falar aqui agora também sobre a separação aí das palavras na frase. Nós já vimos aí em aulas anteriores, quando nós falamos aí da separação de sílabas, da segmentação de palavras. A gente também está separando, colocar um espacozinho entre uma palavrinha e outra. Dá importância, porque torna aí a leitura mais fácil. Quando a gente escreve como está junto, tudo juntinho aqui, fica até difícil, né? Da gente entender o que é que está escrito aqui. Mas vamos tentar separar aqui. Segundo ano, eu tenho certeza que o segundo ano vai conseguir. Então, olha lá. Guilherme toca guitarra. Então, ó, nós já conseguimos identificar que nessa frase está escrito Guilherme toca guitarra, né? Então, vamos escrever. Observem que as palavras Guilherme e guitarra têm aí a letra G, certo? Com o som de G mesmo, porque ela tem aí o U e o I. Observem, se eu tirasse aqui a vogal I, ela não teria mais o som de G, ela teria o som de G por causa da vogal I, tá? Observem também que nessas palavras a letra U não é pronunciada, tá bom? Agora vamos ver a segunda frase. O gorila é um animal africano. Então, ó, vamos escrever. O gorila é um animal africano. Aqui também temos a palavra gorila, tá? Que é escrito com G de gato, tá bom? E ele tem o som de G mesmo. Pronto, porque ele tem o som de G, porque tá aí junto com a vogal O. Lembrando que junto das vogais O, né? A, O e U, a letra G tem som de G. Junto das vogais E, E e I, a letra G tem som de G. Agora, se lá nessas palavrinhas, né, que U, U, G tem som de G, eu colocar a letra U entre a vogal e a consoante G, ela passa a ter som de G também. E o U não é pronunciado, tá bom? Agora, olha lá, vamos separar as sílabas das palavras. Então, ó, palavrinhas aí africanas que nós já vimos, né? É agogô, que é um instrumento musical, tá? Angu, que é uma comida, bagunça. Bagunça, a gente sabe o que é bagunça, né? É quando a gente bagunça tudo. E tanga, que é aí uma peça do vestuário, tá bom? Então, pronto, como é que eu separo aí as sílabas da palavra agogô? Olha lá. Lembrando também, nós já falamos aí das sílabas, né? Toda sílaba tem vogal, tá? E observem aqui a vogal sozinha na sílaba, que pode acontecer aí em algumas palavras, tá bom? Pró, poderia ser a consoante sozinha aí na sílaba? Não poderia, até porque a Pró já falou, né, que toda sílaba tem uma vogal, tá bom? Angu. Angu. Pró, como é que eu separo aí as sílabas da palavra angu? Olha lá. Angu. Separei aí as sílabas da palavra angu. Aqui na palavra angu, olha lá, o guê tem som de guê mesmo, ó, porque acompanhou a vogal u. Na palavra agogô também tem som de guê, certo? Porque está acompanhado da vogal o, tá bom? Bagunça. Vamos separar? Olha lá. Separamos aí as sílabas da palavra, as sílabas da palavra bagunça, tá? Na vogal, na, perdão, na sílaba aqui, ó, gum, temos aqui, ó, o guê e o u, e o u juntos, tá? E esse guê tem som de guê mesmo, porque está junto da letra u, da vogal u, tá? E aqui, ó, a palavra tanga, tanga, tem aqui o guê junto da vogal a, por isso ele tem som de guê mesmo, certo? Agora, nós vamos completar ali as palavras, tá? Com as sílabas que estão faltando. Então, olha lá, que sílaba será essa? São sílabas aí que começam com a letra guê, tá? Então, ó, o que será to? Olha lá. Gato. E essa daqui? Gato. Garrafa. Ó, e volta. O que será? Gá e volta. Iaba, ó. Goiaba. Rila. Qual será a sílaba? É o go, ó, gorila. E esse mai? Qual sílaba será formada aí com a letra guê? Olha lá. Goma. E aqui, Gustavo, tem uma letra C antes, ó. Gustavo. E aqui, com esse D no final, o que será? Gude. Muito bem. Gude, né? Que é aí um brinquedo, tá bom? Agora, olha lá. Escrever aí o nome das imagens. Então, vamos observar as imagens, vamos escrever, vamos analisar direitinho, né? A escrita e também o som. Então, primeiro, olha lá. Que figura é essa aqui? Segundo ano, que imagem é essa? É um gelo, né? É o gelo. Então, olha lá. Como é que eu escrevo o gelo, pró? Pronto. Escrevi a palavra gelo, tá bom? Pró. Na palavra gelo, a letra guê tem som de quê? Vamos pronunciar, ó. Gelo. Então, o gelo aí tem som de gi, tá? Por que que isso aconteceu, pró? Porque a letra guê tá junto da vogal e, tá bom? Ó, girassol, que é o nome dessa flor aqui, tá? A palavra girassol, ela foi escrita aí, né? Também com a letra guê. Vamos pronunciar pra ver o som? Girassol. Girassol. Ó, tem som de gi, tá bom? Porque tá acompanhada da letra i, da vogal i. Girafa, ó. Que é um animal lá da África. Girafa. A palavra girafa também foi escrita com guê e tem o som de gi, tá? Por causa aqui da vogal i. E essa figura, quem sabe, é um gênio. Olha lá. Então, gênio, gênio. Também é escrito com guê, tá? Mas ela tem som de gi porque temos aqui a vogal e, tá? Nós sabemos que a letra guê, quando tá aí junto das vogais e, i, tem som de gi, não tem som de guê. Observem que nessa tirada de todas as palavrinhas aí, escritas com guê, tem o som do gi, tá bom? Vamos escrever agora aí os nomes das figuras, ó. Como é o nome dessa figura? Foguete. E, ó, observem que a gente vai escrever ali separando as sílabas, tá? Olha lá. Foguete. Aqui a gente já tem o guê, pessoal. Junto com o u e o e. Ó, a sílaba guê, o e. Ele aqui tem som de guê mesmo e a letra u não é pronunciada. Olha lá outra imagem. Guitarra, ó. Gui. Tá? Ha. A mesma coisa aconteceu aqui, tá? Eu tenho aqui a sílaba gui, que é formada pelas letras guê, u, i. Então, ele tem o som do guê e a letra u não é pronunciada. Então, segundo ano, quantas descobertas legais fizemos hoje sobre o uso da letra guê, não é verdade? E agora é só treinar mais um pouquinho, tá bom? Tira as dúvidas, se ficou aí alguma dúvida sobre o nosso tema de hoje, tá bom? Beijo, segundo ano. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.